Não se passa aqui em casa, cuja noite se tiver que se ocupar Só se vê, só se vê Não, não vai ser pra mim, se tu saudades Não, não é verdade Eu e você nada a ver Quem eu tenho, quem eu sou de saber Eu e eu, então, só se eu gostei Eu e eu, eu não vou saber de você Me diga assim, vai dizer Eu e eu, eu e eu, eu não vou saber Você faz, eu trato Eu e você machucou na porta E aí você vai Eu e eu, eu sou eu Fiquei em todo o seu trato Sempre pertenciado Eu vou fazer Eu e eu, eu sou eu E não se levanto Se tiver que se ocupar Vou ver Na medida certa É a medida certa É a medida certa Já é a mesma coisa Tem de repente Seu saber Pode ver Todas duas duas Eu e você Eu e eu, eu sei Saber de você, que dia que ele vai te ver É isso que eu vou te dar Se você me faz, eu vou fora dessa forma É isso que eu vou te dar Agora são as mulheres, as pessoas que estão gravando É, não, eu acho que sou eu Diga se eu vou te chamar Você é o meu cliente e o seu lado É você, não sou eu Diga se eu vou te dar Você é o meu cliente e o seu lado É você, não sou eu Diga se eu vou te chamar Você é o meu cliente e o seu lado É você, não sou eu Você é o meu cliente e o seu lado